Música Bom, eu sou o filho caçula de uma família de cinco irmãos, a diferença minha para o meu irmão mais velho são nove anos, o meu segundo irmão são oito, então eles já estavam treinando na academia do Carso na década de 70 e eu ia lá com eles, brincar, ficava lá assistindo treino, brincando, não tatando, perturbando todo mundo, com uns 10 anos de idade, e uns 10, um pouquinho depois, quase 11 anos assim, eu comecei a treinar e não parei mais, né, quer dizer, eu treinava, na verdade eu era surfista, né, comecei a surfar antes de treinar, também por influência da minha família, dos meus irmãos, e o jiu-jitsu era mais uma brincadeira, né, eu gostava mesmo era de surfar, e eu ia treinar quando não tinha onda, e com o tempo isso foi mudando, né, eu fui me apegando mais ao jiu-jitsu, até que eu transformei o jiu-jitsu no meu esporte, o surf no meu hobby, você começou a treinar no Carso com quem? Quem foi o seu primeiro professor quando você era criança? Eu tive aula com o Mário, o professor Mário, tinha um outro professor que eu esqueci o nome agora, que era um professor que dava aula para as crianças, e tive aula com, aprendi muito com os atletas, né, assim, treinando muito, né, a partir dos 15, 16 anos eu comecei a treinar mais com o pessoal mais velho, então, pô, meus professores foram, o Carson sempre, é lógico, sempre me ensinando, tive muitas aulas com o Carson, mas aprendi muito com o pessoal que, meus parceiros de geração, né, que eram o Marcelo Ducstrada, o Ricardo Jucá, o Braulio Carçalade, o Ricardo Della Riva, o Ricardo Libório, quer dizer, o Libório ainda veio depois um pouquinho, né, mas na minha época, assim, era mais o Marcelo, o Ricardo Jucá, e o pessoal mais adiantado que eu treinava, assim, que me ensinava mais, era o Peixotinho, Pinduca, Rosenthal, é, Cássio Cardoso, né, às vezes o pessoal não escuta muito falar dessa geração que foi antes da minha, no Carson, mas eles, com certeza, foram os caras que, que pavimentaram toda essa estrada aí que a gente tá, né, porque, é, os alunos do Carson mais antigos, os alunos do Hollis mais antigos, os alunos do Hélio mais antigos, né, os alunos que realmente, é, é, primeira geração ali que, tirando os greys, essa primeira geração de alunos que realmente, quer dizer, não é nem a primeira, né, porque teve, é, João Alberto, e aquela turma toda lá, bem no passado, que já é de outra geração, né, mas, é, falando da década de 70, que eu tive o contato, essa geração realmente foi, uma geração que ensinou muito, né, foi uma transição no Jiu-Jitsu, trazendo o Jiu-Jitsu pro Jiu-Jitsu mais moderno, né, foi nessa geração, antes da minha, que começou a se fazer triângulo e a Milok na guarda, né, antes disso não tinha a Milok na guarda, e aí, é, tinha um cara na academia, um dos meus professores, o Peixotinho, que era craque em a Milok na guarda, foi ele que me ensinou, eu era faixa azul, treinava muito com ele, e um belo dia eu peguei ele no canto, falei, Peixotinho, hoje tu vai me ensinar a Milok na guarda, ele me ensinou, e de lá em diante eu fui tentando aprimorar, e aí criei minha própria forma de fazer a Milok, né, cada um desenvolve a sua própria variação em métodos, etc, né, e aí eu comecei a fazer o meu próprio, mas aprendendo com o Peixotinho. Competidor de Jiu-Jitsu eu fui muito, puxei pra guarda até a faixa preta poucas vezes, né, você conta numa mão aí, as vezes que eu puxei pra guarda em luta, geralmente era derrubar e passar, era esse o jogo, entendeu? Fazia muita guarda no treino, fazia muita guarda, mas o meu estilo de luta era mais agressivo, né, acho que é até por isso que eu tive um certo sucesso no Vale Tudo, né, porque eu era, parti pra cima, era bastante agressivo na luta, era derrubar, passar por cima, e passar a guarda, e amassar, um jogo bastante competitivo, né. Olha, de que mono, cara, lutei... Você se lembra, assim, de maneira, de que mono? Cara, lutei com caras muito bons, lutei com o Fábio, lutei com o Janjac, lutei com o Traven, no Castelo Branco, lutei com o Dedé na faixa roxa, lutamos no absoluto, o Dedé é bem mais leve que eu, lutei com... lutei com... quem mais? Lutei com o Jorge Pereira no absoluto, em 90, um dos meus primeiros campeonatos, se não foi o meu primeiro, um dos primeiros campeonatos meus, faixa preta, o que mais? Lutei com muita gente, cara. O pessoal já parou também, muita gente parou, os que continuaram foram esses, né. Fábio, Traven, Castelo, fizemos uma luta com o Castelo em 94, foi considerado uma das melhores da competição, do primeiro brasileiro que foi na Axe. É mesmo? Foi uma luta duríssima, Castelo estava numa forma mais pesada, foi na categoria mais acima da minha, Castelo estava numa forma duríssima, começou... quase me arremessando fora do ringue, aí depois fechou para a guarda, tentou uma chave de braço, que ele pegou muita gente, né, o Castelo ele finalizou, a Mauri finalizou, o Fábio Gorgel, então ele já tinha... Só que o golpe que ele fazia, era um golpe que eu já, também eu gostava muito de fazer. Então, eu consegui sair, fui para cima, foi uma luta muito dura, eu acabei tendo, levando um pouco de vantagem, venci a luta, mas foi uma luta duríssima, foi uma luta muito boa, foi eleita aí, na época, se eu não me engano, foi essa, e a do Reuler, uma do Reuler, que ele fez com algum peso leve lá, foram duas lutas do campeonato, foram eleita as melhores. Eu nunca planejei... O Carso gostava muito de vida. A gente lá no Carso, a gente já fazia de brincadeira a taparia, tinha um dia que a gente pegava lá, um treino, tirava o kimono, e o pau cantava de tapa, tapa na cara, chute na perna, porrada, comia sem soco, não tinha luva. E a gente fazia isso por diversão, acostumado já, o pessoal da geração mais antiga era muito casca grossa, peixotinho, penduco, os caras já casca grossa, então, a gente convivia com isso, via e ia aprendendo, ia fazendo, entendeu? Hoje em dia, a gente não, eu já não apoio mais muito isso, porque um tapa no ouvido pode perfurar um tímpano, entendeu? Então, é uma coisa muito inteligente, mas na época, era aquela casca grossice toda, né? E... Mas eu nunca tive pretensão de ser lutador profissional, na verdade, eu comecei a dar aula de jiu-jitsu para pagar a minha universidade, né? Pagar meus estúdios, e... Acabei meus estúdios e não consegui mais largar o jiu-jitsu, essa aqui é a minha história. E... Você é formado em... Eu sou formado em economia. E... Cara, entrei no Vale Tudo para defender o jiu-jitsu, foi isso. O desafio que teve. Não, foi o desafio. Você falou, pô, vai ter um desafio o jiu-jitsu por não estar livre? O Valide lançou um desafio na época, né? O Valide com aquela boca enorme dele, falando mais do que devia, lançou um desafio. E... O pessoal da Luta Livre invadiu, a gente já sabia disso. Na quinta-feira, a gente já sabia que os caras iam no campeonato aceitar o desafio e invadiam o campeonato. E naquele mesmo, naquela mesma noite, eu falei para o Carson que eu estava disposto a lutar. Parece que tem alguns deles querendo lutar. Eu falei, cara, se for para defender o jiu-jitsu só eu luto. Né? Não sei o desafio. E aí, naquela noite, eu saí com o Marcelo para jantar o Marcelo Meren, que era um grande amigo meu. Falei para o Marcelo e o Marcelo já era mais antigo que eu, já tinha feito mais de tudo com... com quem que lutou, rapaz? Quando o Marco Rojo lutou com o Tinduca. Bom, ele já tinha lutado, ele era mais experiente, faixa preta há mais tempo, ficou muito orgulhoso. e aí acabou se empolgando com a ideia, também quis lutar. Aí ele trouxe o Fábio Gurgel, que ele era mais ligado, eu era muito amigo do Fábio Gurgel também, trouxe o Fábio Gurgel e a gente fez uma equipe. O Carson montou uma equipe que treinava para lutar eu, o Marcelo, o Fábio, a Mauri e o Valídio. Tinha um a mais nessa equipe, nos adversários eram o Marco Ruas, o Hugo Denilson e o Marcelo Mendes e o Eugênio. Tinham 5x5, mais ou menos. Só que o Marco Ruas declinou da ideia. Ele, na verdade, acho que não tinha esse envolvimento todo com a Luta Livre para defender a Luta League e saiu fora. Entre os defensores do Jiu-Jitsu e da Luta Livre, agora o combate vai reunir Murilo Bustamante. Murilo Bustamante, 83 quilos, faixa preta em Jiu-Jitsu. Contra Marcelo Mendes, 85 quilos. é um campeão duas vezes no Rio de Janeiro de Luta Livre e Luta Romana. E aí ficamos cinco e aí acabou posteriormente o Amauri teve uma hepatite, teve um problema, teve que parar de treinar e tudo e o Marcelo teve uma infecção no cotovelo que ficou com o cotovelo e teve que fazer uma cirurgia, uma microcirurgia para limpar, teve muito pus, né, muito inflamado, não podia nem treinar. E aí ficou eu, Valídio e o Fábio. E acabou até sobrando o Hugo, né, que acabou não lutando com ninguém. E foi isso. Minha decisão foi eu ter com o Marcelo Mendes. O de preto é o do Jiu-Jitsu. Exatamente. Vermelho é da Luta Livre. Exatamente. Marcelo Mendes é o que faz a Luta Livre. Marcelo Mendes. Torção Vermelho. Torção Vermelho. E o Joelheira, como eu dizia. E o Murilo Bustamante é o faixa preta que faz o Jiu-Jitsu. Existe mesmo. Exatamente. Está indo bem até agora o Marcelo Mendes procurando dominar o adversário. Mas há sempre um instante aquilo que a gente falou do Jiu-Jitsu. É a arte de ceder para, de repente, ganhar. Conseguimos se esquivar todos os dois. E aí vai outra vez o ataque de Murilo Bustamante sobre o Marcelo Mendes. E ainda na sua queda houve um golpe de calcanhar no rosto do adversário. Está fora do ringue. O árbitro está verificando as condições de Marcelo Mendes. Abriu contagem. Olha aí. Abriu contagem. Ele não vai suportar, segundo tudo indica, não vai suportar para retornar ao tablado. Continua caído lá no solo, sem condições e terminou. Nocaute de Marcelo Mendes, vitória de Murilo Bustamante. A minha decisão foi puramente para defender o Jiu-Jitsu. Não tinha dinheiro envolvido, não tinha nada. A gente ia lotar na academia. Por acaso, conseguiu-se organizar um evento que foi no Grajaú Tênis Clube e acabou passando na Rede Globo. Conseguiu passar na Rede Globo isso. Foi um boom no Jiu-Jitsu. Nessa época, as academias lotaram. O Jiu-Jitsu estava meio estagnado nessa época e o pessoal da Luta Livre crescendo. E depois desse evento que passou na Rede Globo, realmente, o Jiu-Jitsu deu uma explodida boa.